Seja bem vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e vou ajudar você confeccionar esse suplá que também é conhecido como jogo americano, esse aqui tem 40 centímetros de diâmetro, é super econômico, muito fácil, muito prático, é uma peça muito utilizada, tenho certeza que vai fazer sucesso nos seus trabalhos. Essa aqui é a cor 5203, é o Barroco Maxcolor número 6 da Círculo. Utilizei aqui 130 gramas em média para fazer esse trabalho completo, ele tem 40 centímetros de diâmetro. Também utilizei a agulha de 3,5 milímetros, você pode utilizar um outro tipo de fio em numeração, mas se utilizar um fio mais fino ele vai virar uma toalhinha, fica muito menor. Então é bom utilizar, eu já fiz para utilizar com o número 6 e ele fica mesmo bem firme, você pode colocar ele na mesa com tranquilidade que ele vai ficar direitinho na mesa. Eu espero que você goste do passo a passo e se você gostar se inscreva aqui no canal e ative as notificações, porque assim você recebe as novidades que eu postar por aqui. Me siga também no Instagram que é arroba blog do crochê e se fizer o seu trabalho compartilhe nas redes sociais e me marca para que eu possa compartilhar também. Aqui em cima eu vou deixar o link de um artigo que tem uma calculadora para ajudar você a calcular o preço de venda dos seus trabalhos. Um forte abraço e boa aula! Vou começar aqui fazendo o anel mágico, mas se você não tem costume pode fazer as correntinhas, nesse caso quatro correntinhas fechando com ponto baixíssimo e formando uma argola para trabalhar os pontos dentro dessa argola. Eu fiz aqui um anel mágico, prendi com ponto baixíssimo, vou fazer agora quatro correntes, duas delas para dar a altura do primeiro ponto alto, uma vou deixar sobrando para me prender com ponto baixo quando eu finalizar a volta e mais uma de espaço para sobrar quando eu finalizar aqui na terceira correntinha. Enrola o fio na agulha e vou fazer ponto alto. Novamente uma correntinha de espaço, enrola o fio na agulha e mais um ponto alto. Eu vou fazer aqui até completar 12 pontos altos aqui dentro já contando com essas correntinhas iniciais. Então já tenho três, sempre com uma correntinha de espaço entre um ponto alto e outro... 4, 5, 2, 6, 7, 8, 9, sempre com uma correntinha, 10 pontos altos, faltam 2, 11, 12 pontos altos. Após fazer o décimo segundo ponto alto, faça uma correntinha e alonga esse fio e vamos fechar agora esse anel mágico. Se você já trabalhou com uma argola de quatro correntes, ele fica bem ajustado mesmo dentro das quatro correntes. se ficar muito apertado, claro, pode fazer uma argola com cinco correntes, o importante é que fique bem ajustado aqui no meio, para não ficar aparecendo muito aqui no início. Então aqui depois do último ponto alto fiz uma correntinha de espaço, vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das quatro que nós fizemos no início, assim sobra uma correntinha de espaço aqui também. Faço duas correntes para da altura do primeiro ponto alto, enrola o fio na agulha e vou fazer mais um ponto alto em cima desse mesmo ponto de base. Faço uma correntinha de espaço, vou em cima do próximo ponto alto, vou fazer dois pontos altos em cima dele também... um, dois, uma correntinha de espaço, vou no próximo ponto alto, dois pontos altos em cima do mesmo ponto de base, um, no mesmo lugar, faço o segundo, dois, vou fazer assim por toda a volta, tem 12 pontos altos, vamos terminar com um total de 24 pontos altos sempre com uma correntinha de espaço a cada dois pontos, então em cima de cada ponto de base vou fazer dois e entre esses dois pontos altos vou fazer uma correntinha de espaço, sempre assim até completar a volta. já estou chegando aqui no final da volta, eu fiz dois pontos altos em cima de cada ponto de base sempre com uma correntinha de espaço e no final, após o segundo ponto alto aqui em cima desse último ponto de base, fiz uma correntinha, vou finalizar com um ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha das duas que formam aqui o primeiro ponto alto, fica assim, 24 pontos altos mas todo dividido assim em blocos com dois pontos altos, ou seja, 12 blocos com dois pontos altos cada um, após finalizar com um ponto baixíssimo vou fazer duas correntinhas para dar altura do primeiro ponto alto, aqui também, se você tem o costume de fazer três correntinhas para dar altura de um ponto alto pode fazer três também sem problema, é que o meu ponto não é tão alongado então duas correntinhas são o suficiente, fiz um ponto alto aqui então em cima, as duas correntes formam o primeiro ponto alto, em cima do próximo ponto de base eu vou fazer dois pontos altos isso porque ele é o último ponto deste primeiro bloco, então no primeiro só fiz um ponto alto que é formado por correntes, no segundo ponto alto eu fiz dois, faço uma correntinha de espaço vou para o próximo bloco, no primeiro faço somente um ponto alto, no último, ou seja, no segundo faço dois, um, dois no mesmo ponto, ou seja, tenho agora bloco com três pontos altos, uma correntinha de espaço em cima do primeiro ponto alto faço somente um ponto, em cima do segundo e último faço dois, vou fazer assim por toda a volta, agora cada bloco vai ficar com três pontos altos, veja que eles ficam bem separados por essa correntinha de espaço, então vou só seguir repetindo agora até completar a volta, no primeiro sempre faço somente um ponto alto, no segundo por ele ser o último eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar, só seguir por toda a volta, já estou chegando aqui no final da volta, sempre fazendo somente um ponto alto em cima do primeiro ponto, dos dois que estão juntos e dois pontos altos em cima do segundo, faço uma correntinha aqui no final e aí finaliza com um ponto baixíssimo em cima da segunda correntinha das duas que formam o primeiro bloco, veja que agora já está bem mais separado, dá para você ver com bastante destaque, veja que os blocos agora todos com três pontos altos e uma correntinha de espaço em cada um vou começar agora a quarta volta, porque a primeira foi só com um ponto alto, na segunda tem dois em cada uma, na terceira tem três, bem fácil conferir aí porque agora olha, começando a quarta volta também com duas correntes, vou seguir com um ponto alto em cima do próximo ponto de base, cheguei em cima do último ponto do bloco aqui, então em cima dele vou fazer dois pontos altos e aí teremos aqui um total de quatro pontos altos nesse primeiro bloco, uma correntinha de espaço no primeiro faço somente um ponto, no segundo também olha, somente um ponto alto quando chega no último faço dois pontos altos juntos, isso aqui vai fazer com que o seu trabalho vá aumentando de tamanho aqui sem ficar repuxando e também fique reto aqui o desenho, se você fizer esse aumento de pontos aqui no começo vai ficar todo torto, então é sempre importante que você faça sempre no último ponto alto, então olha, sempre uma correntinha de espaço para passar para o próximo bloco, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último, quando chegar no último eu faço dois pontos altos no mesmo lugar, as voltas aqui do início são todas assim, então não tem nem como errar, desde a segunda volta que já tem aumento, sempre fazendo dois pontos altos, ou seja, um ponto de aumento quando chega no último ponto de base aqui, todos os blocos vão ficar com quatro pontos altos e sempre com uma correntinha de espaço entre um bloco e outro, só seguir repetindo por toda a volta. já estou chegando aqui no final da volta, olha, sempre exatamente igual nós começamos lá sempre fazendo dois pontos altos em cima do último ponto de cada bloco e aí faz uma correntinha de espaço e finaliza com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, veja que ele vai ficando bem direitinho e agora cada bloco tem quatro pontos altos, vou começar agora a quinta volta fazendo duas correntes, vou seguir com ponto alto até o penúltimo, ponto alto em cima de ponto alto até chegar no penúltimo ponto de base aqui de cada bloco, fiz até o penúltimo no último eu faço dois pontos altos, então agora o bloco tem cinco pontos altos começando aqui na quinta volta, faço uma correntinha de espaço, vou para o próximo bloco, vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base desse bloco, dois, três, agora eu vou no último ponto de base vou fazer dois pontos altos juntos no mesmo lugar, você viu que é exatamente igual na volta anterior né e só vai aumentando a quantidade de pontos, sempre após fazer o aumento nós vamos passar para o próximo bloco então faço uma correntinha e aí vou seguir com ponto alto aqui em cima de ponto alto até o penúltimo quando chegar no último novamente e aí eu faço dois pontos altos juntos, acrescentando aqui um aumento de pontos, então é só seguir por toda a volta porque é exatamente igual na volta anterior já estou chegando aqui no final da volta, cada bloco tem cinco pontos altos estou chegando no final da volta de número 5, sempre fazendo dois pontos altos em cima do último ponto de base aqui de cada bloco, aqui tem dois, aqui tem dois também aqui sempre em cima do último aqui tem dois pontos altos juntos, fiz aqui uma correntinha de espaço e vou finalizar com um ponto baixíssimo aqui em cima da segunda correntinha das duas que começam a volta, então vai ficando assim aqui olha o trabalho, vou começar agora a volta de número 6 também fazendo duas correntes do mesmo jeito, vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto aqui até o penúltimo ponto de base e aí quando chegar no último faço dois pontos altos juntos, volta de número 6, cada bloco vai ficar com seis pontos altos, cheguei aqui no último faço dois no mesmo lugar, só repetindo aqui tudo que nós já fizemos nas voltas anteriores olha aí o trabalho vai ficando maior, uma correntinha de espaço vou para o próximo bloco, ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo olha seguindo aqui até o penúltimo só com um ponto em cada ponto de base quando chega no último faça dois pontos altos e aí segue repetindo por toda a volta já estou chegando aqui no final da volta de número 6 sempre fazendo dois pontos altos em cima do último ponto de base, fiz uma correntinha de espaço e vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha, cada bloco agora na volta de número 6 tem seis pontos altos, sempre em cima do último ponto eu fiz dois pontos altos, só em cima do último ponto de cada bloco, ou seja estou sempre mantendo o padrão de fazer dois pontos altos em cima do último bloco, vou começar a volta de número 7 também do mesmo jeito com duas correntes, vou seguir com um ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo e aí vou fazer exatamente como a volta anterior, sempre fazer dois pontos altos em cima do último ponto de base de cada bloco, sempre para passar de um bloco para o outro, uma correntinha de espaço, cheguei aqui no penúltimo, então no próximo, no último vou fazer dois pontos altos nós vamos fazer assim por toda a volta, para passar de um bloco para o outro vou fazer uma correntinha de espaço, vou seguir aqui com um ponto alto em cima de ponto alto até o penúltimo ponto de base e aí sempre que chegar no último faça dois pontos altos juntos, essa aqui já é a volta de número 7, cada bloco vai ficar chegando aqui no último, dois pontos altos e aí cada bloco com sete pontos altos veja aqui que no primeiro contando com as duas correntes aqui também, sete pontos altos, só seguir repetindo agora por toda a volta já estou chegando aqui no final da volta, sempre agora cada bloco ficou com sete pontos altos veja, uma correntinha de espaço aqui vou finalizar com um ponto baixíssimo, vou te mostrar aqui olha como que vai ficando, se você fez sempre o aumento em cima do último ponto de base assim como estamos fazendo aqui a característica é dele ficar bem retinho, ele vai ficar bem direitinho aí, se ele não estiver ficando retinho dá uma olhada se você não está esquecendo de virando o trabalho conforme vai fazendo, para não ficar aqui no começo tentando fazer o último ponto alto que ele vai ficar bem mais alto e aí vai ficar torto por um lado, sempre girando o trabalho, nós vamos começar agora a volta de número 8 mas se você quer fazer um trabalho ainda maior a hora é essa aqui, cada bloco tem sete pontos altos porque nós fomos aumentando de forma gradual, ou seja, um ponto a mais em cada bloco a cada volta, se você for fazer agora a volta de número 8 é só seguir com ponto alto até o penúltimo e fazer dois pontos altos em cima do último, não se esqueça que para cada volta a mais que você aumentar nesse trabalho vai aumentar também o dobro do comprimento aqui do seu ponto alto, digamos que o meu ponto alto tenha um centímetro, se eu fizer mais uma volta vai aumentar dois centímetros a mais porque ele conta dos dois lados, a mesma volta vai contar de um lado e do outro da peça então se você aumentar duas voltas vai aumentar duas vezes a altura de duas voltas, ou seja, vai aumentar a altura de quatro voltas, se eu aumentar duas voltas olha o quanto aumentaria aqui no meu trabalho, então veja se é interessante você aumentar mais, veja quanto mais o seu ponto alto e se precisar aumentar faça assim de forma gradual, só fazer o aumento de ponto em cima do último ponto de base de cada um dos 12 blocos que nós temos aqui nesse trabalho tá resolvido, agora vou começar a volta de número 8, veja que eu finalizei aqui em cima da segunda correntinha, então eu vou no próximo ponto de base vou fazer ponto baixíssimo nele olha, ponto baixíssimo em cima do próximo ponto de base e aqui que eu preciso começar, assim eu dispenso o primeiro ponto, vou começar em cima do segundo ponto de base, agora eu faço duas correntes para da altura do primeiro ponto alto, vou seguir agora com ponto alto até o penúltimo ponto de base mas agora nós não vamos mais fazer aumento de pontos aqui nesse desenho, cada bloco agora de 7 diminuiu para 5, não vou diminuir assim de forma gradual como nós fizemos para aumentar, veja que ele vai ficar diminuindo de forma um pouco mais brusca, então de 7 pontos altos que nós temos aqui na volta anterior agora eu comecei em cima do segundo e só fiz até o penúltimo, faço duas correntes de espaço, enrola o fio na agulha, agora entre os dois blocos tem uma corrente de espaço vou fazer um ponto alto neste espaço abraçando o ponto lá como a alcinha fiz um ponto alto, novamente duas correntes, vou pular o primeiro ponto alto, vou em cima do segundo e vou começar fazendo ponto alto agora, vou até o penúltimo ponto de base aqui no próximo bloco, dois, três, quatro, cinco, sobrou o último, pulei o primeiro, sobrou o último, cinco pontos altos, duas correntes de espaço, vou agora na corrente de espaço que fica entre os dois blocos vou fazer um ponto alto, novamente duas correntes, pulo o primeiro e assim eu vou continuar por toda a volta, é só seguir repetindo agora, cada bloco só com cinco pontos altos já que estamos pulando o primeiro e o último ponto de base de cada bloco, não se esqueça que esse ponto alto que nós fazemos aqui entre os dois leques, os dois blocos, ele fica abraçando e não pegando dentro da corrente, tem gente que vai querer fazer assim, pegando dentro da corrente, não é assim pegando dentro da corrente, abraçando essa corrente aqui, como se ela fosse uma alcinha para fazer o ponto alto, só seguir repetindo por toda a volta que vai ficar desse jeito aqui, sempre com duas correntes de espaço agora e um ponto alto aqui entre o leque, só seguir repetindo por toda a volta. já estou chegando aqui no final da volta, desta vez não tem ponto de aumento, nós estamos diminuindo o desenho, mas em compensação nós estamos fazendo, olha, alças com duas correntes e um ponto alto aqui no meio, dividindo agora os leques e cada bloco com cinco pontos altos somente, cheguei aqui no final do último bloco, faço também duas correntes, um ponto alto aqui no espaço de uma correntinha, duas correntes novamente e vou finalizar com um ponto baixíssimo no alto da segunda correntinha, vou te mostrar aqui para você ver como é que está ficando, então aqui olha, cada bloco com cinco pontos altos, se você tiver feito algumas voltas a mais é claro esse bloco aqui vai ter uma quantidade diferente de pontos, mas não se esqueça, sempre aumente aqui, olha, de duas em duas voltas, não aumenta uma só porque senão fica número par aqui na quantidade de pontos aqui e aí na hora de diminuir vai ficar diferente aqui a quantidade, você não consegue finalizar com um ponto só, mas não importa quantas voltas você fez a mais, a forma de fazer que entre um leque e outro é exatamente igual, vou começar aqui agora a volta de número 9, finalizei com um ponto baixíssimo aqui em cima da segunda correntinha, vou para o próximo ponto de base, vou fazer um ponto baixíssimo também para que eu abandone este ponto e comece no próximo, então faço duas correntes, lembrando que você pode fazer o falso ponto alto, estou fazendo aqui com duas correntes para facilitar para quem é iniciante, mas você pode fazer o falso ponto alto, enrola o fio na agulha vou fazer mais dois pontos altos, eu pulei o primeiro vou pular o último também, olha tenho aqui um bloco só com três pontos altos, faço duas correntes, vou no espaço de duas correntes e faço um ponto alto, novamente duas correntes, vou no próximo espaço de duas correntes, um ponto alto, duas correntes mais uma vez, vou pular o primeiro ponto de base, vou começar no segundo e vou seguir com ponto alto até o penúltimo, 1, 2, 3 e já cheguei aqui no penúltimo porque cada bloco vai ficar com três pontos altos, faço duas correntes, ponto alto no espaço de duas correntes, correntes, viu que fácil né, muito fácil, esse trabalho aqui é uma delícia de fazer, olha aí, duas correntes, ponto alto e rápido né, muito rápido de fazer, gosto de fazer trabalhos rápidos assim, você viu que agora eu estou repetindo por toda a volta sempre fazendo agora bloco com três pontos altos, é só pular o primeiro e o último, nos espaços de uma corrente fazer ponto alto com duas correntes de espaço em cada um, bem fácil né, só seguir repetindo é parecido com a última volta e só estamos aumentando aqui no meio a quantidade de pontos e de correntes mas diminuímos agora já para três pontos ali no meio, só seguir repetindo agora por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, falta fazer esses dois blocos aqui olha, e vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que nós fizemos para iniciar aqui a volta de número 9, olha, finalizei com um ponto baixíssimo, veja que ele continua aqui bem direitinho, vou começar agora a volta de número 10 fazendo ponto baixíssimo em cima do próximo ponto baixo, vou fazer agora um total de cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, enrola o fio na agulha, vou no espaço de duas correntes e faço um ponto alto, veja que ficou assim olha aqui em cima porque é duas correntes aqui para da altura de um ponto alto a terceira aqui para me finalizar nela tá e aí as outras duas correntes para servir de espaço, faço duas correntinhas, vou no espaço de duas correntes e faço um ponto alto, novamente duas correntes, ponto alto no próximo espaço de duas correntes, duas correntes, ponto alto em cima do próximo ponto alto do meio, dos três que estão juntos ali no bloco anterior, fiz ponto alto no ponto alto do meio, tá, duas correntes, ponto alto no espaço de duas correntes, duas correntes, olha sempre fazendo duas correntes de espaço e ponto alto no espaço de duas correntes, quando chega aqui no bloco que tem três pontos altos eu vou fazer duas correntes e fazer ponto alto em cima do ponto alto do meio, ou seja, pulei o primeiro e o último tá, veja como vai ficando aqui olha, então agora eu vou seguir repetindo sempre com duas correntes de espaço, ponto alto no espaço de duas correntes e quando chegar no bloco que tem três pontos altos, duas correntes também faça ponto alto em cima do ponto alto do meio, siga repetindo por toda a volta, já estou chegando aqui no final da volta sempre com duas correntes de espaço, ponto alto nos espaços de duas correntes e quando chega no bloco ponto alto em cima do ponto alto do meio, então já estou quase finalizando a volta, faço duas correntes, vou finalizar na terceira correntinha das cinco que nós fizemos para iniciar a volta, assim olha, sobram duas aqui também para formar o primeiro espaço aqui, vou começar a próxima volta, você veja que eu finalizei na direção do ponto alto que fica na pontinha do desenho, então vou fazer duas correntes para da altura do primeiro ponto alto no mesmo lugar vou fazer mais um ponto alto, ou seja, um aumento de ponto no espaço de duas correntes eu faço somente dois pontos altos, no próximo ponto alto faço somente um ponto alto, não faço aumento de pontos aqui, dois pontos altos no espaço de duas correntes, chegando no próximo ponto aqui eu faço novamente dois pontos altos, ou seja, pulei um ponto aqui sem fazer aumento, fiz aumento nesse não fiz, fiz dois pontos agora no próximo não vou fazer, então faço dois pontos no espaço de duas correntes em cima do próximo ponto eu faço somente um ponto alto, não fiz aumento aqui então no próximo é a vez de fazer, olha, dois pontos altos no espaço de duas correntes, dois pontos altos em cima do próximo ponto alto, olha, e ele coincide de ser o que fica na pontinha do desenho novamente, então nós vamos seguir assim intercalando por toda a volta, olha, faz aumento no ponto que fica em cima do desenho, ou seja, dois pontos altos juntos, dois no espaço de duas correntes somente um ponto alto, dois no espaço de duas correntes, dois pontos altos no próximo, dois pontos altos no espaço de uma corrente só um ponto alto, então vamos fazer aumento de pontos em um sim, o outro não, em um sim, o outro não, um sim, o outro não, e assim seguir por toda a volta, veja que no espaço de duas correntes não muda nunca, só dois pontos altos e sempre os pontos altos agora intercalando, olha, nesse não é a vez de fazer dois pontos altos juntos porque eu fiz no último aqui, olha, no anterior, então já que eu não fiz nesse, no próximo eu vou fazer dois pontos altos juntos, depois você dá uma conferida, faça um pouquinho, aí olha se você não esqueceu de fazer em um, não esqueceu de fazer aumento em algum ponto, sempre pular um sem fazer, no ponto seguinte já faça dois pontos altos juntos e só seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou chegando aqui no final, vou finalizar com um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas que nós fizemos para iniciar a volta, eu tenho aqui um total de 168 pontos altos, observa também que os aumentos de pontos, olha, dois pontos altos em cima desse ponto de base, no próximo só um, no ponto seguinte tem dois, no próximo só um, no ponto seguinte tem dois e assim eu fui fazendo por toda a volta, no espaço de duas correntes, em todos os espaços, somente dois pontos altos e aí contando temos aqui um total de 168 pontos altos, agora nós vamos começar a dividir para fazer o acabamento. Vou começar a próxima volta indo no próximo ponto de base, vou fazer ponto baixo, faço três correntes, pulo três pontos e vou prender com um ponto baixo no próximo, 1, 2, 3, vou no próximo e prendo com um ponto baixo, novamente três correntes, pulo três pontos, vou no próximo e prendo com um ponto baixo, eu vou seguir assim por toda a volta, sempre com alças de três correntes, pulando três pontos de base e prendendo com um ponto baixo no próximo ponto, olha, todas as alças com três correntes, pulando três pontos de base, super fácil, é só seguir repetindo agora por toda a volta. Já estou chegando aqui no final da volta, o último espaço aqui, vou fazer três correntes e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, olha, no ponto baixo que nós fizemos para começar aqui a volta, o que você precisa conferir aí é se a quantidade de alças aqui é número par, todas as outras aqui, olha, eu fiz pulando três pontos de base, três correntes, pulando três pontos, somente no final, sobrou só duas correntes e aí eu fiz uma alça pulando só dois pontos de base, tá? Vou começar agora a próxima volta fazendo ponto baixíssimo agora na primeira correntinha das três que temos aqui logo à frente, em seguida já introduzindo a agulha dentro da alça para buscar o fio, vou fazer ponto baixo, vou fazer cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco, enrolar o fio na agulha e vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar, na mesma alça, ficou assim, duas dessas correntinhas é para dar altura de um ponto alto, a terceira aqui para me finalizar e vão sobrar duas aqui para formar como se fosse um leque só com dois pontos altos, tá? Agora, olha, sem fazer corrente de espaço vou enrolar o fio na agulha, vou na próxima alça, aqui eu vou fazer dois pontos altos, tá? Diferente desta primeira alça aqui, olha, dois pontos altos, duas correntes, novamente dois pontos altos no mesmo lugar, esse primeiro leque ali ficou diferente, olha, no final vai ficar só com um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, é o que nós vamos fazer agora na terceira alça, olha, posso finalizar aqui sem fazer corrente de espaço, vou enrolar o fio na agulha, vou fazer um ponto alto já na próxima alça, viu, um ponto alto, duas correntes, novamente um ponto alto na mesma alça, na alça seguinte é um leque desse aqui, olha, com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, também sem fazer corrente de espaço aqui, faço dois pontos altos, duas correntes e novamente dois pontos altos, agora vou seguir repetindo assim por toda a volta, vai dar certo finalizar com um leque desse aqui, já que o primeiro é só com um ponto, vamos finalizar com um leque de dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, para isso precisa ter um número par de alças, se for número ímpar vai dar errado, vai finalizar assim com dois desses aqui igual junto, então conta, veja antes aí, ver se o número de alças é par que aí dá certo lá no final, vou seguir repetindo agora por toda a volta, o próximo leque aqui é só com um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, já estou finalizando aqui a volta, olha, se você seguiu intercalando de forma bem direitinho aí, o último leque aqui tem que ser esse com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos, porque com o número par não tem como dar errado, se mesmo com o número par estiver dando errado, dá uma olhada se você não esqueceu de intercalar em algum dos leques aí, feito isso vou finalizar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 5 que nós fizemos para iniciar a volta, ficou assim, eu segui intercalando em todos os leques, sempre fazendo um com dois pontos altos, duas correntes e dois pontos altos e o leque seguinte, somente um ponto alto, duas correntes e um ponto alto novamente, segui intercalando por toda a volta, ele fica direitinho assim, vou começar aqui agora a próxima e última volta fazendo ponto baixíssimo na primeira correntinha das duas que sobraram aqui dentro desse leque, em seguida já pegar dentro do leque, olha, buscar o fio e prender com um ponto baixo, assim fica bem centralizado, sem fazer corrente de espaço, enrola o fio na agulha, agora vou trabalhar no leque seguinte, tem dois pontos altos, olha, eu vou no segundo ponto dos dois, faço ponto alto em cima dele, veja que eu pulei o primeiro, fiz ponto alto em cima do segundo ponto de base, não fiz no primeiro, faço três correntinhas, vou voltar aqui em cima desse ponto alto que eu terminei de fazer, pego dois fios dele, busco essa laçada na frente, prendo com um ponto baixo formando um ponto picô, novamente três correntes, volto aqui em cima do último ponto alto, ou seja, desse último que eu terminei de fazer, prendo com um ponto baixo em cima dele formando ponto picô, novamente ponto alto ainda dentro do leque e esse já é o segundo e aí vou fazer mais um ponto picô, fazendo três correntinhas, volto em cima desse ponto alto, prendo com um ponto baixo, o terceiro ponto alto dentro do leque também, olha, no caso quarto já aqui do leque, olha, o primeiro eu fiz aqui no último, estou fazendo já o terceiro dentro do leque, ou seja, um, dois, três, quatro, em seguida faço três correntinhas, novamente ponto picô, em cima do ponto alto ele foi só um, agora eu vou fazer, olha, ponto alto em cima do primeiro dos dois pontos altos seguintes, depois eu fiz três dentro do leque e agora o próximo eu já faço em cima do primeiro ponto alto e aí não faço ponto picô, sem fazer correntinha de espaço vou prender com um ponto baixo dentro do leque, olha, do próximo leque, desse aqui que fica só com um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, vamos repetir agora no leque seguinte, enrola o fio na agulha, pula o primeiro ponto, faço ponto alto em cima do segundo ponto de base, após o ponto alto vou fazer três correntinhas e formar um ponto picô prendendo com um ponto baixo, agora trabalhar dentro do leque um ponto alto, três correntinhas para formar um ponto picô, novamente dentro do leque um ponto alto 3 correntinhas para formar o segundo ponto picô, ou seja, o terceiro já no total aqui, olha, porque o primeiro foi neste ponto alto aqui, novamente ponto alto dentro do leque mais um ponto picô, dentro do leque são só três, já fiz três então após o ponto picô vou fazer ponto alto agora em cima do primeiro dos dois que estão logo à frente, e aí sem fazer correntinha de espaço vou prender dentro do leque que é diferente dos outros, que tem só um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, então prender aqui em cima dele, por isso que tem que ficar intercalado, veja que eu repeti aqui, olha, as duas vezes a mesma coisa, após prender com um ponto baixo eu faço ponto alto em cima do segundo ponto alto dos dois que compõem a primeira parte do leque, faço ponto picô, aqui dentro do leque eu faço três pontos altos olha, sempre intercalando com um ponto picô, em seguida faço um ponto alto em cima do primeiro dos dois aqui que termina aqui esse leque e aí não faço mais um ponto picô, já prendo com um ponto baixo no leque seguinte, e aí é só seguir repetindo por toda a volta, na hora de finalizar vou mostrar aqui pra você também como que finaliza aqui com um ponto baixíssimo ou com a agulha de tapeceiro para finalizar aqui essa volta aqui também terminar essa peça, outra coisa que nós precisamos fazer é finalizar aqui olha o início, eu deixei aqui a ponta de fio nós vamos finalizar aqui também com a agulha de tapeceiro, só seguir repetindo por toda a volta, já estou chegando aqui no final, se você não tem agulha de tapeceiro dá pra finalizar aqui com um ponto baixíssimo, vou mostrar aqui fazendo aqui o último ponto alto, após o último ponto alto é só finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo ou seja naquele que nós fizemos aqui no meio do primeiro leque e aí é só finalizar assim com um ponto baixíssimo, alongar bem esse fio aqui, recortar, puxar ele para a parte de trás e amarrar assim e aí fica aqui certinho também, não precisa engomar nem nada, ele fica reto para colocar na mesa para colocar o prato em cima, se você tem agulha de tapeceiro, após fazer esse ponto alto aqui, o último ponto alto aí sim aqui a gente já alonga o fio aqui olha para recortar, deixa uma sobra suficiente para fazer o acabamento, vou recortar esse fio, colocar esse fio agora uma agulha de tapeceiro, que o acabamento também fica bem legal que não fica aparecendo aqui. Vou pular o ponto baixo, vou em cima do primeiro ponto alto, olha de trás para frente passando o fio todo aqui, em seguida vou passar agora no último ponto alto, nesse aqui que nós fizemos após terminar aqui o leque, dentro do ponto baixo, olha que tem aqui dentro do leque saindo na parte de trás da peça, ajusta bem ele aqui e puxa que aí o acabamento fica bem direitinho ali. Na parte de trás é só conduzir esse fio aqui até chegar onde tenha um acúmulo de fio para que possa esconder as pontas dele aqui e amarrar, então estou seguindo com ele aqui de forma que ele não apareça lá na frente e vou esconder ele aqui nesse acúmulo de fio aqui no meio, você pode passar ele para lá e para cá mais de uma vez se precisar, mas uma vez só que já é suficiente, vou dividir agora aqui em duas partes deixando com duas pernas esse fio e aí tiro uma delas da agulha, se sobrar aqui na agulha eu passo mais uma vez de forma que fique mais escondido aqui em um dos fios aqui nesta alça para depois se amarrar, aí pode dar dois nós apertando bem o segundo e recortar aqui as sobras, você viu que desde o início também eu não fiz o acabamento na ponta de fio inicial, ela ainda está sobrando aqui olha aqui ficou pronta a peça, pronta, mas aqui no começo também eu ainda não fiz o acabamento da ponta de fio inicial, sobrou aqui uma ponta bem grande aqui de fio. Vou fazer do mesmo jeito, colocar na agulha, colocar esse fio aqui na agulha, é aquela ponta de fio do anel mágico que eu fiz no começo, se você fez com correntinhas, talvez tenha sobrado a ponta de fio, vou costurar ela aqui no centro, mais um pouco para que ela fique ainda mais distante, não fique muito curtinho, olha para correr o risco de escapar, vou costurar mais algumas vezes só lembrando que eu só pego a parte de trás do fio para não aparecer lá na frente, dei aqui mais uma volta completa, vou fazer o mesmo procedimento, dividir esse fio em dois, esse aqui é um fio 6, aí fica três fios assim formando uma perna, então dá dois, duas pernas dessa aqui e uma delas eu tiro da agulha, uma eu sempre deixo na agulha porque não adianta abrir o fio aqui e dar um nó, porque ele volta inteirinho, então para que ele não volte, eu vou, essa parte que ficou na agulha, eu vou passar aqui em um dos fios aqui, porque agora sim eu posso amarrar, que depois de cortar ele não volta inteirinho para desmanchar o anel mágico. pronto, agora sim, depois de dar o nó, aí pode recortar com tranquilidade, tenho aqui o trabalho prontinho, chegamos aqui no final de mais um passo a passo, eu espero que você tenha gostado e feito o seu trabalho, se você fez compartilhe nas redes sociais, diga que aprendeu aqui no canal que eu vou ficar bem feliz, se você compartilhar me marca para que eu possa ver e compartilhar também o seu trabalho, um forte abraço e até a próxima aula.